Com três meses a gente começou a ver o lucro Eu falei, nossa Luciano, foi a primeira vez Em cinco anos, né? Que sobrou dinheiro na nossa conta e pagamos todas as contas Comecei a ganhar dinheiro, de verdade A Daiane e o Luciano antes E tu domina o seu restaurante E depois Eu domino! Eu não tinha a menor ideia Que eu ia fazer isso na minha vida A gente trabalhava com outra coisa Tanto eu quanto o Luciano Eu trabalhava com arquitetura Eu já tinha até escritório Então assim, já tava vivendo a vida Entrou uma crise muito grande em 2015 Eu lembro como se fosse hoje A gente tava em lua de mel, a gente tava em ponta cana Literalmente o mundo caiu sobre a nossa cabeça Então assim A gente tava super bem Tinha acabado de fazer uma viagem internacional Tava mudando de casa Indo pra um apartamento super legal E a nossa vida virou de ponta cabeça E aí quando isso aconteceu Eu fiquei sem chão, né? Porque a gente tá com tudo ali organizado Tudo certinho E aí de repente acontece uma coisa dessa É muito difícil E na minha área, pelo menos Na área da confeitaria Eu sei que muitas pessoas entram nesse ramo Exatamente por conta disso Por conta de uma dificuldade financeira Eu pensei Eu não sei fazer nada além de projeto Não tô conseguindo vender projeto Eu falei Então eu vou fazer doce Que é o que eu sei fazer Que eu passei a vida toda trabalhando com a minha mãe com isso E foi aí que eu comecei a trabalhar na minha casa Aí eu comecei a trabalhar em casa Só que o espaço ficou muito pequeno pra mim E não tava dando conta E o Luciano também não tava arrumando trabalho E aí tava ficando difícil Porque as contas estavam vindo E eu falei O que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei Bom, vou pegar aqui um dinheiro que o banco tá me oferecendo E vou abrir uma loja E aí surge de verdade a nossa loja A The Cake Day Nessa época eu tava com três funcionárias E aí a gente trabalhava com doces Doces em geral Pudim Coxinha de morango A gente fazia bolo de pote Bolo de fatia Bolo de aniversário E assim Foi só ladeira abaixo E aí a gente passou muito perrengue Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo Na verdade eu sabia fazer doce pra minha família Mas eu sabia fazer doce pra vender Não era um negócio Não era uma coisa porcionada Não era algo que era bonito e vendável Então isso fez com que eu apanhasse muito Aí eu conheci Fui numa feira E eu não queria ir nessa feira De jeito nenhum A Luciana falou Vai na feira, vai na feira Eu falei Ah, não quero não Lembra? Eu falei que não tinha roupa pra ir Aí eu falei Tá, eu só vou se eu comprar uma calça Porque eu vou passar vergonha lá Nossa Aí eu fui e comprei A bendita da calça E fui Pra eu me sentir melhor Cheguei lá Tô lá eu na fila Esperando, né Que eu queria ver Uma palestra de uma pessoa Que pra mim Eu achava que aquela pessoa Era tipo a top das tops E que ela ia me salvar Sempre assim É sempre assim Eu achava que ela ia me salvar Que ela ia Nossa Ela ia mudar o jogo, né Como você mesmo diz Ela ia mudar meu jogo Minha vida ia ser diferente E eu tô lá esperando Pra assistir essa bendita palestra Aí eu tô lá Aí eu comecei a conversar Com uma menina Uma moça, né E essa moça é a Joyce Da Bolos da Dinda E a gente começou a bater Mão papo Confeiteira, né Aí pronto Aí a gente pegou Numa afinidade assim Muito surreal Foi muito legal E ela virou pra mim Você precisa conhecer o Matheus Eu Quem é Matheus, gente? Aí ela Não Que o Matheus disse Não sei o que E começou a falar Falar, falar Aí eu peguei E falei assim Tá Tá bom Mas foi tão engraçado Que ela falou assim Você precisa se inscrever Na escola do ambiente Seu restaurante Eu falei Então tá Eu acreditei De cara Foi uma coisa assim Tão louca Que eu sou uma pessoa Muito desconfiada, né Quando a Joyce falou Você precisa disso Eu falei Tá bom Eu concordo com você Então eu saí de lá Já entrando no Instagram Já mandando mensagem Não sei se foi a primeira Ou se foi a segunda Você falou de iFood Mandando mensagem Pro Luciano desesperado Luciano Os pessoais Tá tudo errado E ele Você tá louca Não Tá tudo errado Vem O que você tem que ver Aí ele Sentou comigo Aí eu te mostrei Voltei a aula Mostrei pra ele Ele falou Nossa E o Luciano é o cara Da matemática, né E ele falou Puta merda Aí ele foi lá E alterou todos os preços E tal Aí a gente tava perdendo 70% Era muito dinheiro E aí eu lembro Que eu fiz no cartão Né Porque até o cartão A gente tinha que combinar Pra usar Não podia assim Gastar Eu fiz no cartão recorrente Igual eu falei Não tinha limite Né Foi o que me ajudou Aí começou Aí foi bom demais Aí foi uma semana Assim As semanas intensivas Todos os dias Eu comecei a fazer aula Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Sem parar E aí eu comecei a fazer As fichas técnicas Em um mês Eu tinha treinado a equipe inteira Eu já não tava mais Em cima Como eu tava Sabe? 24 horas Foi assim Uma coisa absurda E eu já tava assim Mais leve Mais tranquila Eu ia pra produção Eu ia pra produção Mas não era aquela coisa Pesada de estar ali 24 horas O tempo todo Uma coisa engraçada Que a gente nunca vai esquecer É um dos copos Que a gente mais vendia O mousse de maracujá E aqui é barato A gente vendia ele Na época Por 7 reais O copo de maracujá Tinha que ser vendido Por 14 Que foi as duas coisas Que eu consegui resolver Entrando na escola Que foi o controle Eu não tinha controle De nada Segunda Foi a questão Das nossas contas É assim Uma coisa Que eu não tenho vergonha De falar Eu e o Luciano A gente passou Muito tempo Só tinha o básico Era arroz Feijão e ovo Isso é uma coisa Que me deu muita clareza Do meu negócio Eu entendi muito Muito sobre o meu negócio Eu tava com muito medo De alterar os preços Alterei os preços Com 3 meses A gente começou A ver o lucro Eu falei Nossa Luciano Foi a primeira vez Em 5 anos Que sobrou dinheiro Na nossa conta E pagamos todas as contas É um milagre Em 4 anos e meio Eu estava arrastando corrente Em 1 ano e meio Eu comecei a ter lucro de verdade Comecei a ganhar dinheiro De verdade Aí a gente conseguiu Trocar de carro Compramos o carro dos sonhos E a coisa mais legal De todas Eu passei a vida toda Tentando reformar a loja E foi super difícil Cada vez que eu ia pintar A parede Era uma luta Era uma briga de gigantes E aí De repente Eu decidi Que eu ia abrir uma loja E eu abri Uma segunda loja Uma segunda unidade Em 1 ano e meio O que eu não consegui fazer Em 4 anos Eu fiz em 1 ano e meio Se você tem medo Se você tem medo Que você tem uma confeitaria Ou assaiataria Ou seja qual for Que não tenha nada Vamos dizer Restaurante Eu entendo que restaurante É tudo igual Porque você está servindo o cliente Cozinha É tudo igual É uma outra coisa Que a gente vai fazer Hoje eu faço parte Do Infinity Mas assim Todas as visitas Que a gente fez Eu peguei muito em site A gente não foi em cozinha De confeitaria A gente foi em cozinha De restaurante E aí eu peguei Várias coisas E eu falei Putz Isso aqui dá pra eu aplicar Na loja Isso aqui dá pra fazer assim Então eu trouxe muita coisa Que você pega Num restaurante E assim Eu fiquei meio viciada Nisso né Agora eu vou Nos restaurantes dos outros Outro dia Eu fui no frango assado E aí Que é o frango assado Eu enfiei a cabeça Porque dava pra ver Eu vi uns negócios Na parede Eu olhei e falei Putz Olha como é que os caras Dispõem a ficha técnica deles Vou fazer isso lá na loja Então assim Não tem nada a ver Se você é uma confeitaria Ou se você é um restaurante Porque o embasamento é igual A vigilância sanitária é a mesma Por exemplo É a Daiane e o Luciano antes Dito domine seu restaurante E depois É outra vida É outra história Totalmente Totalmente diferente A operação tá funcionando Tá tudo rodando Tá tudo tranquilo Eu tô vivendo uma vida Incrível Que eu nunca vivi Então assim Eu já tô né Pensando agora Que agora sim Eu vou poder viajar Que agora sim Eu posso Poder descansar Quando eu Ah tem dia que eu tô cansada aqui Eu falo assim Ah Hoje eu não Não tô afim não Eu vou pra minha casa Hoje eu vou descansar Tô Tô cansada Eu vou trabalhar de casa Pego meu notebook E vou pra casa Então assim Eu tenho essa liberdade Antes eu não tinha Antes eu não podia nem ficar doente Que dirá ter liberdade Pra trabalhar em casa Pra tirar dia de folga Deixa eu fazer um jabá aqui Se você tiver alguma dúvida Não tenha dúvidas Só confia Só acredita Como a gente sempre costuma dizer aqui Eu e o Luciano O não você já tem Porque porta fechada A gente toma o tempo todo Na nossa cara Dá uma oportunidade Pro sim na sua vida Porque você vai viver O extraordinário Pra gente A gente quer uma honra Você e a Rose Na vida da gente O domínio do seu restaurante Toda a galera do Inprint A gente é muito grato E muito feliz E abençoado Por vocês existirem Amém Muito obrigada Amém, gente